Fala aí galera, papo fuleiro Blackstone, obrigado rapaziada, primeiramente quero mandar um feliz 2022 a todos vocês, que seja um ano de muitas realizações, de muito sucesso, como é que o som aí, me dá um feedbackzinho, o som tá saindo legal aí, como é que tá o som, como é que tá o som, me falem do som, que eu vou de um fone só, porque o outro deu ruim aqui, como é que tá o som aí, me passa um feedbackzinho do som, vou mandar aqui, vai ficar mais perto aqui, então eu faço aqui, me dá um feedbackzinho do som rapaziada que tá chegando aí, boa noite, valeu Silvio, valeu Ricardo, meu amigo, ah então tá tranquilo o som né, então galera, quero agradecer a todos vocês, deixa eu ajustar aqui, opa ajusta mais, pronto, e falar pra vocês né, que não sei se estão percebendo, não sei se vocês estão percebendo, mas o Instagram tá com uma nova roupagem né, várias postagens, e não sou eu que faço, tá, vamos dar os créditos aí, ao Tiago da Teve, né, lá da Esquadrão Vila Novence, então tudo que, tudo que vem desde a, da live né, da última live pra cá, trabalho lindo, trabalho perfeito né, do meu amigo Tiago da Teve aí, quero mandar um abraço pro Tiago né, é a nova roupagem do canal no Instagram, vou mudar mais o valor do meu Instagram, né, vai ser sempre mensagens bacanas pra vocês aí, sempre um conteúdo bacana pra vocês, e lives, enquetes, enfim, né, agora é tudo com ele, eu não participo de nada, só participo das lives, então tudo que faz é ele, né, mas a responsabilidade porém, é minha né, então se tiver alguma coisa de errado aí, né, que eu assumo e a gente vai pra frente aí, é, galera foi bem de Réveillon, aí eu passei o Réveillon trabalhando, graças a Deus, né, comecei a trabalhar dia 31, partida às 17 horas, se eu não me engano, e terminei ontem, né, terminei ontem, aliás, hoje de manhã, né, já eram 3 da manhã quando terminou o último evento, a gente fazendo vários eventos aí, até o carnaval aí, vai ter muita coisa, muito trabalho aí pro canal Papo Fudeiro, é, como eu já te falei em outra live, né, o canal volta com o Falando dos Caras, uma releitura do Falando dos Caras, né, vai ser muito bacana, tem a volta do Brabo Mito, quem acompanha o canal Brabo Mito vai voltar, né, vai ser muito bacana esse Brabo Mito, essa é a continuação do Brabo Mito, vamos continuar com o giro de notícias, falando de muita coisa que tá acontecendo, já tá acontecendo a copinha, né, e a gente vai continuar, vai começar a falar disso aí, a ideia é tá dia 25 do 1, dependendo, dependendo dos finalistas, de repente tá cobrindo a copinha aí, final da copinha, não sei, né, vamos ver se isso aí vai se caracterizar, vai se concretizar, desculpa, vai se, né, vai se concretizar, e a gente vai, né, nesse pique aí, né, tentando dar uma evolução ao canal aí, e um, uma abertura para as torcidas organizadas, né, pra todo mundo aí que gosta de torcida, né, falar das suas torcidas, do espaço do canal Papo Fudeiro é democrático, seja você aí de qual torcida for, o canal vai estar sempre aqui podendo atender. Essa semana vamos fazer a rifa, né, vamos abrir a rifa da regata do canal Papo Fudeiro, que foi para a ação social, a ação social tá aí, né, as imagens aí no Instagram, enfim. Então, sem mais delongas, o Silvio já está aí a posto, vamos ver aqui se eu consigo mexer aqui e não cai nada, pá, pá, já chamamos o Silvio aqui, né. E pra gente começar esse super bate-papo, hoje a live é com o Silvio, um dos candidatos a presidência da remoçada, a torcida remoçada, já tá chegando o Silvio aí, e nós vamos bater esse papo aí, vamos saber aí, se essa torcida de Belém, que às vezes é tão, né, deixada por canto lá no norte do país, nordeste, a gente tá aí. Silvio, meu camarada, tá me ouvindo bem? Beleza, irmão. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som? Tá tranquilo, pra mim tá, meu som tá tranquilo aí? Beleza, tá ótimo também. Então, cara, primeiramente eu quero te agradecer, né, primeiramente boa noite, quero te agradecer a disponibilidade do seu horário aí, que é início de ano aí, porque sempre é corrido, né, início do ano, é corrido. E, graças a Deus aí, a gente, somos sobreviventes desse 2021 aí, conturbado, né, de tanta coisa negativa, né, mas tem coisas boas que a gente pode tirar aí, e a gente vai tá falando aí, né, você pode dar seu boa noite aí, inicial. É, boa noite pra todos que estão nos assistindo aqui, tá, é uma satisfação muito grande, conheço o Tobé aí, já tem mais de um ano, a gente vem conversando pelos bastidores aí, trocando uma ideia sobre torcida organizada, né, e hoje a gente tá tendo essa oportunidade de estar participando ao vivo aqui pra todo o Brasil, pra todos os interessados em conhecer as torcidas aqui do Norte, interessados em conhecer a remoçada, isso pra gente é muito importante, podemos tá levando essa informação pra todos, independente de ter, de ser um momento de eleição ou não aqui dentro, mas é um conhecimento, é uma, é uma forma da gente mostrar a remoçada pro Brasil inteiro, mais uma vez. Então, eu agradeço muito esse espaço aqui, agradeço ao Tobé e parabéns pelo programa que tu faz aqui, muito bem, acompanha há muito tempo já, e é uma satisfação estar aqui com vocês. É, essa conversa já era pra ter acontecido há muito tempo, né, a gente já tinha, né, tentado fazer essa live várias vezes aí, e é uma satisfação pro canal, né, e lembrando a rapaziada aí, que de repente não gosta do Instagram, tem muita gente que não gosta do Instagram, que a live vai tá lá no YouTube lá, eu vou botar um jeitinho, vai aparecer lá no YouTube lá, que vai ter um outro alcance, enfim. Então, vamos lá. Silvio, você sempre fez parte, chega ao meu conhecimento, você sempre fez parte ali de várias gestões da remoçada. que seu foco ali era a parte criativa, a criação de bandeiras, né, e tal. E agora, por um acaso, me rebati lá, consigo candidato a presidente, cara. Da onde veio essa ideia aí pra assumir uma torcida organizada tão grande e num momento tão difícil, né, porque a gente vê o remo aí, vai pra uma série B, vamos lá e tal. Aí, no meio da série B, porra, duas, três, quatro porradas aí, ganhando e tal, de repente no final, né, infelizmente, né, não conseguiu segurar a série B. Eu acho que, vou dizer assim, é muito difícil a série B, muito, muito difícil, muito difícil, muito complicado. É difícil. E aí, como é que você resolve aí pegar essa bomba aí? Pois é, né, como é que eu chego até hoje aqui a essa proposta de candidato? Como você falou, né, desde o início sempre procurei andar com as pessoas da organização da torcida, sempre procurei ir pra reuniões na sede central, conhecer como é que funcionava, né, aquela parte da organização, como é que funcionava a hierarquia dentro da torcida. Então, a partir daí, eu fui conhecendo pessoas importantes. Entrei no ano de 98, quando foi no ano de 2000, eu já cheguei ao curso de coordenador de bairro, que aqui a gente chama de comando, né, nossos bairros são chamados de comando. Então, eu fui coordenador da Cidade Nova. E fiquei mais ou menos um ano à frente do comando Cidade Nova. Então, em paralelo a isso, eu também já comecei a fazer as pinturas dentro da torcida. Eu comecei a pintar as pastas oficiais, as bandeiras da torcida. Daí, fui pegando um conhecimento maior pelos integrantes, um conhecimento maior de organização. E no ano de 2000, no final, eu tive a honra também de ser convidado pra fazer parte da diretoria geral, justamente nessa parte de arte aí. Então, eu aceitei o convite na época. Fiquei no ano de 2000 e 2001 como diretor. E, em seguida, eu já retorno no ano de 2009. Tive uma passagem um pouco mais curta da diretoria geral também no ano de 2009. E, em seguida, 2011, eu volto a ser coordenador de bairro novamente, dessa vez do comando UDM, que é aqui de Ananindeua, da cidade da região metropolitana de Belém. Não é o centro de Belém, mas é da região metropolitana, fica colado com Belém. Então, é o UDM um comando muito grande, eu passo a ser coordenador dela. Em seguida, a gente une esse comando, que já é grande, com outro comando também grande do centro de Ananindeua, que é o primeiro comando do centro, chamado na época. E a gente funda um outro maior ainda, que é a CGA, Comando Geral de Ananindeua, de onde eu também passo a ser coordenador da CGA. E era 2013 isso aí. Também época de eleição. Então, o fato de a gente estar organizando um comando grande, que praticamente tinha proporções, sim, de uma torcida dentro de uma outra torcida, isso claro que nos projetaria para um futuro maior, ou seja, almejando a diretoria central novamente. Então, eu recebi o convite de ser vice-presidente na época, o Ari era o presidente, então a nossa chapa foi a vencedora da eleição, onde nós ficamos de 2013 até 2016, início de 2016. E em seguida, saindo dessa gestão de 2016, já em 2020, ainda de 2019, eu passo a... me interessar pelas coisas da velha guarda, né? Eu passo a... A gente passa a estudar alguns critérios, algumas formas de aceitar o velha guarda, algo de... para organizar a entrada desse novo membro, né? No grupo da velha guarda. Então, a partir daí também a gente já forma uma nova coordenação da velha guarda. É onde eu sou convidado a ser o coordenador. Eu fico por pouco mais de seis meses, se não me engano, na coordenação da velha guarda. Conseguimos desenvolver algumas regras, algumas coisas importantes lá, que estão usando até hoje, né? E saindo da coordenação da velha guarda, retorno agora, né? Retorno agora com essa proposta, com a nossa chapa nove aí, para a presidência da torcida. É um momento muito difícil que a gente passa, como todo mundo sabe. O Clube do Remo vem de uma rebaixamento aí, mas a gente tem tudo para, na parte da arquibancada, fazer a nossa parte, para que o Clube do Remo possa voltar para a Série B o mais rápido possível. Então, a gente vem com essa proposta, com a chapa nove, com uma nova organização. Tem pessoas que já foram diretores, tem pessoas que são novas, que estão vindo pela primeira vez, mas que têm experiência no seu bairro, têm experiência nas áreas que estão sendo destacadas para representar. E a gente está confiante nisso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvio. Por que chapa nove? Porque tem nove chapas ou mais, ou é um número representativo? Porque quando você vê assim, chapa nove, caralho, tem uma porrada de gente querendo assumir, ou é um número símbolo? É, como tu falou, foi um número símbolo, foi um número que eu escolhi, é um número místico, realmente, como o nosso símbolo é o Thor. Então, o Thor era cultuado pelos vikings, né? Os vikings que viveram na antiga Escandinávia, aquela parte da história antiga, que vai do século VIII até o século XI, onde eles dominaram aquela área toda. Então, junto com eles, vem toda uma mitologia por trás. E dentro dessa mitologia nórdica, ela fala do número nove. O número nove, ele aparece várias vezes, em várias histórias, em vários contos, em várias lendas, e se repete. História com Odin, história com Thor, várias e várias histórias, são inúmeras. Então, o número nove é considerado, digamos assim, que tem uma relação muito forte com o universo, com a esperança e qualidade, com o homem, né? Então, chega a ser um número místico para os vikings. Então, é por isso que foi a escolha da chapa nove. Bacana. Cara, se eu não fizer isso agora, se eu esquecer, vou tomar umas chibatadas. Então, antes que a gente continue, eu quero mandar um abraço, cara, para o Aguinaldo, cara, para o Aguinaldo. ADS Refrigerações. É um dos caras que mais apoia o canal, daquele jeito maluco dele, né? E se tomar um grau, então, é macho, não dá passo pix, macho, eu quero apostar. Então, eu quero mandar um abraço. Ele está devendo, ele está devendo, porque ele falou que no dia da live ele ia fazer um pix, mas a gente, era um pix aí e um pix aqui, para a gente não ficar de bico cedo. E ele ficou devendo, ele está trabalhando, falou que está trabalhando. É um cara que tem palavras. Grande amigo do Aguinaldo aí, 100 palavras, muitos anos do nosso amigo aí. Ele é um absurdo, mas sendo um abraço aí, ele podia até tirar o patrocínio do Aguinaldo. Aí já era. Fala para o Aguinaldo, estou tomando água aqui, Aguinaldo. Eu não entendo em nada aqui, ó, tem nada, nada, brincadeira. Botou a culpa no final de ano, falou que o pico estava vazio, mas tem dinheiro aqui, ó. É um filho de raça. Vamos lá. O que é, assim, eu quero entender, né? Por estar muito distante geograficamente, e até mesmo a gente não tinha muito contato com o Remo foi até agora, por estar jogando na divisão, mas o que é, a gente sabe o que representa pelo tamanho da torcida do Remo, pelo tamanho da remoçada, mas o que é a remoçada hoje? O que é a remoçada hoje? Ela é uma torcida que ela consegue ter uma entrada no clube, ela consegue ter um diálogo no clube, ou isso aí vai, começa a partir, né, começa a partir dessa, uma proposta de vocês, de repente, né, por estar muito tempo aí, estar muito tempo envolvido com a torcida, muito tempo envolvido com o clube, é parte de vocês tentar um contato. Como é que é a remoçada hoje dentro do clube, dentro desse contexto do Remo? Perfeito. Já houveram anos em que as nossas reuniões sempre aconteciam dentro do clube, dentro da sede social, isso nos anos 90, durante os anos 90 inteiro, praticamente, no final, principalmente dos anos 90, as reuniões aconteciam dentro do clube do Remo. Então, já tinha aquele contato sempre com os diretores, tudo. A partir dos anos 2000, né, passamos a ter sede própria, sede própria não, sede da torcida, então as reuniões passaram a ser fora do clube. Mas sempre houve um contato, sim, com diretores, tudo. Só que hoje, assim, eu posso te dizer que as coisas estão mais estreitadas, assim, as coisas estão mais fechadas. Em termos de contato, a gente está mais fechado com o clube do Remo do que já foi no passado. Hoje em dia, nós temos, inclusive, tivemos até diretores do clube do Remo que foram integrantes, são integrantes da remoçada, nós temos, tá? A gente tem todo esse contato, é importante. Temos um contato muito grande com o presidente do clube do Remo. Com alguns diretores também. Sempre que é necessário alguma reunião presencial, eles estão abertos para receber. Então, a torcida hoje em dia, eu posso te dizer que sim, ela está bem inserida dentro do clube. As coisas estão mais... A amizade está mais fechada do que antes. E a própria vivência, né, e também faz parte, inclusive, de uma das minhas propostas e isso, das nossas propostas sobre isso. A parte que fala do clube do Remo, a gente pretende montar uma comissão para falar apenas assunto de clube do Remo, uma comissão formada por nossos integrantes, que sejam sócio remido ou sócio proprietário do clube. E nós temos uma porcentagem, né, nós temos uma quantidade de associado nessa condição aí. Então, vamos reunir esse pessoal para que a gente possa falar do clube do Remo, para que a gente possa viver a sede social, para que a gente possa participar das reuniões, com conselhos que são abertas ao associado. Então, isso é muito importante. Não a torcida não pode viver apenas a margem do clube, ela tem que viver o clube. E, de fato, é a grande razão, né, da nossa existência. A gente vê, eu vejo, né, até mais do que você, né, porque eu tenho contato com outras torcidas, que é uma tendência, né, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, o presidente que ganhou lá no Campinense, se eu não me engano, ele era presidente da organizada, se projetou e hoje é presidente do clube. Eu fui nas eleições da Ponte Preta do clube, né, da Ponte Preta, e, como falou, o cara não é um cara que saiu da arquibancada, que jogava pedra, jogava bomba, é presidente do clube. Não. É um cara capacitado, mas que foi apoiado pela torcida e tinha essa ligação com a torcida e hoje ele ganhou lá de lavada lá, né, nas eleições da Ponte. Porque, assim, até pela lei, hoje o clube não pode ajudar juridicamente, legalmente, a torcida organizada, né, e a torcida organizada bate no peito falando que nós somos independentes do clube. E eu sou o cara que mais discordo disso, a partir do momento que você tem que ter uma autorização pra você usar o escudo do clube. Isso, isso é verdade. Então, quer dizer, aí eu vejo, assim, por conversar com outras pessoas, né, tem o Alexandre também, que é remista também, que converso muito com ele, hoje em dia até menos, né, que fala dessa, né, falava sempre muito bem de você, todo mundo fala bem de você, né, você é um cara muito querido na torcida e você tem uma gente serena de trocar uma ideia e ver que é um cara escravecido. Então, você disse que é uma das propostas de vocês colocar, né, existe, existe, existe no povão do Remo, né, a gente chama de povão, uma resistência à organizada ou essa coisa é de boa também? No passado, no passado, digamos assim, que já houveram muitos momentos diferentes, distintos, né, houve momentos em que a remonsada chegava no estádio, o povão aplaudia, batia palma pra remonsada entrando no estádio. Já houve momentos em que o povão já teve raiva da remonsada por vários momentos, vários motivos aí, são coisas que variam, né, variam bastante. A gente sabe que futebol, torcida organizada, é um estupim pra tudo, né, então, mas hoje a gente diz que a relação tá muito boa, a relação tá muito boa. Houve um tempo, inclusive, que, por exemplo, a remonsada cantava só as músicas, o povão no geral não acompanhava, coisa que hoje em dia é totalmente diferente. A gente começa as músicas, mesmo que sejam músicas, a letra dá por si, da em si, o povão todo tá acompanhando. Então, isso já é um ganho muito grande, entendeu? Sim, era uma coisa que eu ia te perguntar, que eu li, né, no lance da plataforma de vocês, essa coisa da padronização, né, então, explica aí pra quem tá assistindo a live qual é esse projeto da padronização, né, eu tava vendo lá, não foi muito bacana, eu não vou comentar você melhor do que eu, pode falar e falar pra gente ver como é que esse lance aí. É, a gente, nosso padrão sempre foi o azul marinho, entendeu? Desde a época da fundação, o ano 90 inteiro foi azul marinho, foi inclusive a mesma frente de camisa de 91 até o ano de 2000, sem mudar. Então, é, esse padrão a gente resgatou em 2013 novamente, apesar, após ter passado por vários e vários modelos de camisa de frente, né, a gente conseguiu, é, resgatar novamente o modelo dos anos 90, resgatar a tradição e passar isso adiante. Então, inclusive, isso consta no estatuto, que a frente da camisa é descrita no estatuto, não pode mudar, e, então, a gente vai seguindo isso. De dois anos pra cá, houve uma mudança, passou a usar um outro modelo, modelo que tinha muito branco, meio branco e meio azul. Então, pra uma padronização ideal na arquibancada, sempre vai ser aquele mar totalmente azul marinho, que é o nosso costume de sempre. Então, a gente volta com esse modelo, por sorte, as duas chapas estão voltando com esse modelo, que já é um ganho pra torcida, né, então, em cima disso, a gente vem com a proposta, claro, da frente única, onde ela não vai mudar durante a gestão inteira, tem que seguir esse padrão, que é o escuro do remo, a bandeira do parar no peito também, que representa a nossa imagem, e só vai variar mesmo o desenho da costa, as artes das costas vão variando, né, algumas artes, um desenho, mas, basicamente, a gestão inteira vai ser a frente única. Entendi. Você falou, então, agora você, antes de eu perguntar, você escreveu, são duas chapas, não? Duas chapas. Eu bato muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla, de que a oposição, ela não tem que ser inimiga da situação, né, botam muito isso, os caras querem tomar, de repente, a torcida, a imposição da força, se não concorda, a porrada come, isso aí acontece no Brasil inteiro, eu sou contrário disso, porque a partir do momento que você briga algum cara da própria torcida, acabou a ideologia, acabou qualquer tipo de coisa, acabou aquela máxima que diz que, pô, eu dei o meu alemão. Não, se você briga, o cara não faz tudo, então o cara não precisa ser outro time pra você brigar. Qual é a relação de vocês, né, da chapa nova com a outra chapa? Vocês já sentaram pra trocar ideia sobre a remoçada? A relação tá sendo muito boa, inclusive o Paulo, né, que é o presidente da outra chapa, muito amigo meu, inclusive, quando ele veio na nossa gestão em 2013 até 2016, ele foi nosso diretor também, eu que indiquei o Paulo pra nossa diretoria na época, e logo em seguida em 2018, em 2018, o Paulo chega a ser presidente da torcida, de 2018 até 2020, até o início de 2020, né, e agora então ele vem candidato mais uma vez como presidente. E na chapa do Paulo também tem pessoas lá que eu conheço de muitos e muitos anos, todos têm uma amizade muito boa, então a gente espera que isso contribua pra que seja uma eleição limpa, uma eleição em paz, como tem que ser. A remoçada hoje em dia faz parte de uma democracia que já vem há muitos anos aí, no passado já houveram, já houve tempos em que o presidente ficava por seis anos, sete anos, e só mudava no caso de uma indicação, ou quando por uma excepcionalidade, alguém pedia uma eleição. Mas de, pelo menos de 2010 pra cá, vem acontecendo a eleição a cada dois anos, sempre é marcada no início de janeiro, e abre o período de inscrição das chapas, e quem tiver associado em dias com a torcida vai ter direito a formar a sua chapa, a participar, né, como diretor, como presidente, e é como tá acontecendo agora, conseguimos ser formadas duas chapas aí, estão tendo uma boa relação. Toda eleição tem, né, também aquela disputa, diferença de ideias, mas isso não pode deixar transparecer algum tipo de inimizade, isso de forma alguma tem que passar pra esse lado aí. Entendi. Se eu sou um garoto, quem me deram, eu não sou garoto há muito tempo, se eu sou um garoto de 15, 16 anos, né, do seu lado parar, é macho, é etapa remoçada aí. Como é que você descreve a remoçada pra esse possível novo associado? O que vocês têm em mente pra tentar trazer essa nova geração? A gente vai ter que lidar com uma nova geração de torcedores sempre. A todo ano tem uma nova geração de torcedores, isso aí é inevitável. Por que? Eu te pergunto isso. Que pra vocês aí, eu acho que é até um pouco mais parelho. Por quê? Pai Sandu e Remo figuram hoje na mesma divisão, né, não tem uma disparidade assim, tipo assim, um na Série A, outro na Série D, então torcedores vão torcer muito pra quem ele tá aí na Série A. Então, quer dizer, eu acho que, não tô dizendo que um é maior que o outro, mas acho que tem um equilíbrio, né, pelo menos assim, quem vê de fora. Então, qual é o trabalho que vocês pretendem fazer pra receber e qual é a remoçada que vocês passam, né, ou passar pra esses novos, novos associados, possíveis novos associados da torcida? Eu procuro sempre partir do princípio básico, né, quando alguém me pergunta, pô, o que que eu faço pra entrar na torcida? Primeiramente, fazer teu cadastro, primeiramente conhecer a história da torcida que tu quer fazer parte, conhecer o porquê que a camisa é assim, porquê que o símbolo é esse, né, não apenas comprar uma camisa, vestir, sair pra rua, né, sair pro estádio, não é só isso, torcida organizada não é só isso, envolve muita coisa. Tem famílias que se formam dentro da torcida, né, tem muita coisa, muitas amizades que se formam dentro, tem pessoas que crescem, tem pessoas que conseguem profissões e tudo, mas não largam a torcida, né, a maioria no caso, inclusive. Então, tem que preparar a cabeça, principalmente desse garoto que tá entrando, principalmente os mais novos, ainda tem muita coisa pra aprender, a gente não pode perder um cara bom, né, com 15, 17 anos, 18, é, o besteira, a gente tem que saber trabalhar a cabeça desse pessoal que tá entrando, saber informar, saber orientar, isso é um papel muito importante também do coordenador de bairro, pega as informações da sede central, com a diretoria e tem que passar isso pro integrante dele, até porque ele que tá no dia a dia mesmo com esse integrante, sempre é o coordenador de bairro, que tá, o frente de bairro, que tá fazendo esse papel aí. Mas da diretoria, o principal é passar a história da torcida, é passar o conhecimento do que que é a torcida de verdade, qual o papel da remossada na arquibancada, qual o papel da remossada perante o Clube do Remo, né, o que que o Clube do Remo é pra gente, sempre mostrar pro cara que, em primeiro lugar vem o Remo, depois vem a torcida, por último vem o bairro dele, vem o comando dele, isso é fundamental importância pra quem tá começando. Perfeito, perfeito, é, vamos por um assunto que é inevitável se eu não falar, vai ficar muito água de salsicha, é, essa violência global, nacional, vamos botar assim, nacional, é, eu vejo que muitas torcidas perderam a mão, né, dos seus componentes, quando os componentes começam a colocar suas áreas, seus comandos, seus esquadrões, suas, à frente da torcida, né, é, passa ali pelo momento de que o, 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 o frente da torcida, às vezes se envolve na própria merda que tão fazendo, né, tendo em vista o ensinamento da máfia azul que aconteceu há pouco tempo aí, o cara tava junto no negócio da data do ônibus, aí no outro lado deu tiro, quem foi deu tiro foi o presidente, enfim, e como é que vocês, aí, né, pô, tem grande, uma grande massa de torcedores, como é que vocês pretendem lidar com isso aí, vocês já lidar com isso aí há muito tempo, né, mas vamos botar assim que o Silvio tá chegando, é, pra ser presidente da torcida, candidato a presidente da torcida, sem ter feito parte da administração, só como componente, e qual é o pensamento de vocês, né, pra tentar amenizar essa coisa aí da violência? É, a violência, ela acontece, inclusive, até internamente, né, em vez de comando brigando contra comando, coisa que toda torcida organizada passa por esse ponto aí, eu costumo dizer que até dentro da família da gente, a gente tem briga com irmão, com irmã, então na torcida organizada, às vezes, não é diferente, onde tem ideia diferente, onde tu tem grupos que pensam de forma diferenciada, vai encontrar esse tipo de conflito aí, então essa questão é difícil, não é fácil resolver, não é fácil, mas é sentar, é tentar unificar, sabe, é passar a mesma ideia da torcida, é dar as ordens pra que as coisas acabem, pra que essas diferenças se acabem, pra que se não se gostam, pelo menos se respeitem pelo bem da torcida, tá, pelo bem maior do que eles, porque muitas das vezes isso também acontece pelo quê? Pelo ego que o cara acaba criando, pelo comando dele que é o maior, pelo comando dele que é o mais pista, e isso não pode partir pra esse lado, o cara tem que entender que quando ele chega no estádio, acaba o comando, acaba tudo, e a torcida é uma só, a torcida é apenas a remoçada que ele vai estar representando ali, né, então ainda tem que ser pelo lado da conversa, a diretoria também tem que sair mais da sede central e visitar os bairros, ver como é que estão os problemas lá, o que eles estão precisando, por que que estão brigando, por que que tá sendo assim, o que que tá vendo, entendeu, essas soluções também tem que ter o apoio da diretoria central sempre, e não pode ficar só olhando de fora, esperando o povo apagar, não, a gente tem que estar no meio, tem que se meter, e é assim que funciona mesmo. Entendi, antes de a gente continuar, cara, eu quero mandar dois abraços aí, primeiro pro Thiago, do Linho lá da Irlanda, de Dublin, que quando eu falo Dublin, ele não gosta, ele fala Dublin, né, que é um grande amigo aí que eu tenho de longa data aí, que faz parte da comissão do canal e dá muito apoio ao canal, inclusive com matérias que ele faz lá em Dublin, com as torcedoras brasileiras, né, que hoje moram em Dublin, que ele já fez Corinthians, Palmeiras, Atlético, enfim, e ele dá grande apoio, ele tá na live aí, quero mandar um abraço, e quero mandar um abraço também pro pessoal da Brawler, cara, pessoal da Brawler, que faz aí as camisas fúligas aí, quero mandar um abraço pro Flávio lá, que tá sempre dando a moral pro canal. É, vamos lá. Fiz um vídeo, fiz um vídeo há um tempo atrás, não vou entrar de facão, não vou entrar na canela pra não tomar cartão, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás, foi um dos vídeos que mais me emocionou, que foi aquele lance da Tatá, aquele fatídico dia, até onde, até onde, a diretoria central, como vocês chamam aí, tem, consegue ter pulso perante os bairros, vamos botar um clássico, vocês foram campeões da Copa Verde, né, eliminaram o Paesandu, e aí é um clássico de que, assim, clássico decisivo, né, vai, é o mesmo título, porque acho que o repá é o clássico que mais se repete no futebol brasileiro, é o clássico que mais se repete, né, você se enfrenta no estadual, você se enfrenta na Copa Verde, você se enfrenta no brasileiro, você se enfrenta na porrinha, né, no baralho, acho que é o clássico que mais acontece, né, o clássico de grande apelo, como é que, como é que, como é que é formado essa coisa, esse corpo, né, esse corpo, tem lá, o senhor candidato a presidente, e o senhor presidente, aí tem o vice, tem a diretoria, como é que vocês fazem pra se aproximar desses comandos aí, pra tentar ter a rédea da situação, porque a gente sabe que foge, não tem jeito, mas qual é o procedimento de vocês, porque se você tem um procedimento, e ele foge, ele sai errado, você vai ter que cobrar alguém, que você vai falar, olha só, eu falei que não era isso, era pra imputar o caminho, vocês foram pra dar o caminho, tem alguém pra cobrar, como é que é isso aí, como é que vocês conseguem realizar isso aí? Dia de clássico, dia de clássico, por exemplo, sempre nas vésperas, tem reunião com o BPE, o Batalhão de Policiamento Especial de Eventos, né, então é nessa reunião que, geralmente, eles definem, eles definem rotas que cada comando vai seguir, pra que não haja confronto com a torcida adversária, né, então, dessa reunião que acontece no BPE, a gente também volta pra sede central, reúne novamente com os coordenadores de bairro, aproximadamente mais de 40 bairros, 50 bairros, então, dessas reuniões, é muita gente, tem muitos bairros, nessas reuniões, a gente passa, a gente reafirma tudo que deve ser feito, os trajetos todos, só que a gente sabe que, na prática, tem os teus desencontros, né, tem os atropelos, então, nem tudo acontece como a gente programa, então, são nesses desencontros, nesses atropelos aí, que os confrontos são inevitáveis mesmo, quando as torcidas se cruzam, tem como segurar. Esse lance que aconteceu esse tempo atrás, desse vídeo, ali caracterizou uma parada dessa, assim, tipo assim, que não era uma ideia da torcida fazer aquilo ali, sabe, tá caracterizado ali, e aí, tu pegou teu carro, tu pegou teu transporte, o coletivo, e aí, porra, toca caralho do WhatsApp, caralho, Silvio, deu merda aí, ó, os caras se encontraram na puta que pariu lá, e, porra, porrada comeu, e aconteceu isso, e se isso, porra, tu fica vendido, mano. Perdido. No mesmo momento, por exemplo, a diretoria tá guardando material, tá guardando as faixas, as bandeiras, aí rola um problema desse num bairro bem distante, entendeu? É impossível tu ter controle na hora daquela situação, né, o que tu pode fazer é largar tudo, é ir pra lá, tentar resolver, mas na hora que acontece mesmo, tu não tem, de fato, uma culpa, uma culpabilidade, assim, do que tá acontecendo ali, sendo que tu tá exercendo teu trabalho de diretoria, guardando teu patrimônio, cuidando das coisas da sede central, no final do jogo, por exemplo, mas acaba acontecendo às vezes, né? Mas aí tem um detalhe, tem um detalhe, não sei se aí acontece assim, o negócio aconteceu lá na caixa prego, o maneiro vai responsabilizar os cabeças da torcida, Silvio, e aí, o bagulho aconteceu, e aí, isso que eu queria saber, qual é a postura dessa diretoria central em relação ao pessoal daquela localidade ali, daquele comando ali, né, existe uma busca de quem é que, quem puxou o borde e, pô, tem punição, como é que vocês trabalham isso aí? Bom, punição não acontece, né, mas assim, numa situação dessa, é claro que, primeiro o responsável é o coordenador de bairro, que a gente chama, é o cara que tá à frente, e, acima dele, é a diretoria, que também não pode fugir da sua responsabilidade, né, se algo deu errado lá no bairro, acaba sempre respingando pra diretoria sempre também, então, isso aí sempre vai acontecer, mas a gente tem que tá pronto pra resolver, a gente tem que tá pronto pra encarar isso aí de frente, a gente tem que tá sempre tomando a frente de qualquer coisa que venha a acontecer, parecido com isso aí, a gente não pode fugir desse tipo de situação, a gente tem que tá na frente mesmo. Entendi. Eu vou fazer mais duas perguntas ao Silvio aqui, e aí você que tá participando da live, tem uma galera participando aí, bacana aí, pessoal de Belém tá participando, já aumentaram lá o número de seguidores lá do Instagram, muito obrigado, você que nos segue aí, começa a seguir pra saber notícias da tua torcida, enfim. Então, pessoal, já pode deixar perguntas aí, que eu vou passar aqui e vou fazer as perguntas pro Silvio. Corpo, Silvio presidente, vice-presidente, qual é o corpo hoje da Remotçada? Quais são os componentes ali, quais são os cargos que existem nessa sua diretoria aí? É, por exemplo, na minha diretoria, eu tô vindo com 11 diretores, tá? É, o presidente, eu como presidente, o Cascano vice-presidente, eu tenho o Murilo Obama, que vem como diretor geral, aí eu tenho como secretária a Fabiana, eu tenho como diretor de sede o Gleidson, eu tenho como diretor de patrimônio o Gleidson, eu tenho aqui como diretor de comunicação o Arthur, né? Eu tenho aqui como diretores de bateria o Gleidson, eu tenho aqui também a parte do departamento social, fica com filé, é um cargo novo que a gente tá criando, é o diretor de subsedes, subsedes e comando de fora do estado, interior também, aqui do estado do Pará. Esse cargo a gente fica com o Hipólite, é o cara que vai ficar responsável por essa parte aí, onde a gente vai tentar uma aproximação maior, né, com esses, com essas subsedes que nós temos aqui, aqui dentro da região metropolitana, também atender melhor o pessoal de fora, fora do estado. Então, esse é o corpo da diretoria, até agora tem 11 pessoas, né, onde, dependendo da necessidade, nós vamos, durante a gestão, criar ou não outras funções, para que possa atender a necessidade da torcida. E, além desse corpo da diretoria, abaixo dela vem, nós não temos um conselho, um conselho deliberativo fixo, quem faz o papel do conselho deliberativo dentro da torcida aqui, são os coordenadores de bairro, são os comandos que, toda semana nós temos reuniões com eles, onde participam sempre os seus lideranças. Então, é daí que quando a torcida se acha necessário em consultar o conselho, é eles que fazem essa votação aí, né, o conselho fiscal também já está sendo formado aqui para a SBN, também vai ter uma eleição de conselho fiscal, e os coordenadores vêm vêm os bairros também, os bairros que seguem, né, que seguem essa, esse corpo todo aí, acompanhando essa pirâmide que é a torcida aí. Manda um abraço ao Bocão, presidente da GDR, Alvinegra, apareceu na live aí, abraço ao Bocão. Vou para Minas aí, vou para BH. Vou para BH e, ó, o pai está comendo bem. Pode separar lá, o pai está entropelando lá, que o pai vai arrebentar, vai amassar. Abraço ao Bocão. Vamos lá. Não se faz torcida organizada sem dinheiro. Esquece. Esquece. Eu digo, ah, porque não tem fins educativos, tá, a partir do momento que você vende uma camiseta que você manda fazer a 18 reais, você vende a 19, você está fazendo lucro. Então, dinheiro é dinheiro. Então, vamos começar a parar com isso aí, né, que não tem fins educativos. Da onde vem essa receita da remoçada? Como é que vocês trabalham, né, o fluxo de caixa, venda de material, como é que é isso aí com a torcida tão grande como a remoçada? Então, vocês têm que, você falou sede própria, você falou sede, não, sede, então quer dizer, você tem um local alugado, né? Isso. Além do local alugado, nós temos um terreno próprio ainda, que é projeto para a construção da sede própria ainda. Então, como é que é? Como é que faz essa moeda aí? Hoje a gente possui a nossa sede central, fica próximo ao estádio Baianão, estádio do Clube do Remo, e já existe lá há mais de 10 anos. Já passamos mais de 10 anos. Passamos menos de uns 3 anos, depois saímos de lá, voltamos, mas no total são uns 10 anos nessa sede lá. Então, é alugado, tem um valor que a gente paga fixo todo mês, varia a cada ano. Então, dentro dessa sede social fica a nossa loja, nossa loja da torcida com todos os materiais disponíveis. Então, a principal receita é essa. São os nossos materiais que são vendidos na sede, que são repassados para as subsedes. Em dias de jogos também, às vezes, a venda acontece dentro do estádio, ao redor do estádio. Então, basicamente, é daí que vem a principal receita. Os comandos têm independência para fazer seu próprio material? Não, não possui. No passado, distante, já houve, já aconteceu essa situação aí, mas vinha prejudicando muito a torcida, vinha prejudicando a padronização e a organização em geral. Então, foi uma briga feia durante anos, só que hoje em dia todos têm a noção, todos têm o respeito por não fazer material próprio. É tudo pela sede central. Tudo repassado para eles. Do clube. Tudo ajuda? Hoje em dia, não digo nem ajuda, mas assim, como é que funciona? Só a questão dos ingressos, onde as torcidas organizadas têm direito a uma certa quantidade de ingresso, onde ela paga metade, paga meia desse ingresso, entendeu? Por exemplo, custa 30, paga 15, vende a 20 pro associado, tira 5 também pra receita. Antes de você continuar, parabéns, tá? Parabéns. Porque eu não preciso citar, mas é uma porrada de mentiroso. Não, não pegamos ingresso no clube, não compramos, é mentiroso. Mentiroso. Uma porrada, uma porrada. Ou que vem do Papo Fuleiro, que não vem, me vem com essa história. E aí, você está na arquibancada, num jogo do ingresso a 300, 400 reais, o bloco da torcida é gigantesco. Não vem me enrolar que uma torcida comprou a porrada do ingresso a 300, 400 desconto. Né? Ponto. É verdade. Então, vamos lá. Eu tive que soltar essa aí. É, tem. É que é importante. Continua aí. Então, aí, o ingresso está a preço de custo, metade, né? Não consegue gerar essa aí. Exato. Então, essas são as principais receitas aí que a torcida consegue absorver. Aquilo que a gente chama de sem fim lucrativo. Mas que da feita que gera um lucro, como diz o texto, a gente tem que fazer com que esse lucro volte investido na associação, para a melhoria da associação, da torcida, né? Tem que voltar para a melhoria da torcida. Esse que é o papel correto de toda associação. Tem que funcionar dessa forma aí. Já que gera um fim, esse fim não é lucrativo, a gente tem que voltar em melhoria para a torcida. Existe cargo remunerado na torcida? Não, atualmente não existe cargo remunerado. O que acontece, o pessoal que trabalha na loja, eles recebem um valor, né? Um valor normal por semana, por mês. Os funcionários que venham a ter também na sede central, também recebem, podem vir a receber o salário deles. Mas na diretoria, não. Não tem. É, porque a gente fala, eu bato com essa tecla também, né? Da coisa do... Da não remuneração. Ah, Tomé, mas o cara tem que fazer por amor. Tá, mas quando o cara pega o ônibus pra sair de casa, ele fala, ó, tô indo pro jogo do remo, hein? Aqui, ó, por amor. Não tô recebendo nada. Tô indo por amor, então não vou pagar a passagem. Tô com fome, hein? Me dá aí um negócio aí pra comer. Não vou pagar, tô pelo amor. Então isso não existe. E aí, é, e aí você fica muito naquela, pô, mas o cara ganha dinheiro na torcida. Pra mim, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar. Tem que ganhar. É a minha ideia, assim, às vezes é bem fantasiosa, mas é uma coisa que se você parar pra sentar ali, naquele tempinho que você tem, que a mulher tá no canto e tal, o cara perde vida social, o cara perde, de repente, oportunidade de estar ganhando dinheiro fazendo uma outra coisa. É, cara, deixa de ir pra, é real, o cara deixa de ir pra vários lugares, de não poder ir com a família, né? Não tem dinheiro dos pais, não tem dinheiro das mães, porque você caiu o jogo no mesmo dia, o cara viaja, o cara vai... O que eu quero dizer? Aquele cara que vive pra torcida, aquele cara tem que ser remunerado. Mas aí a minha ideia era o seguinte. Silvan, você trabalha? Trabalho. Você tem carteira assinada? Tenho. Não, eu não tenho. Tá, qual é a sua renda? Você tem que apresentar um documento dos teus bens, mano. Com quanto você chega na torcida, eu tô assumindo a torcida que tem um carro no valor tal, eu moro de aluguel, eu moro tal. E quando eu sair, vamos confrontar os teus bens, mano. Vamos confrontar os bens dos teus mais próximos, da tua esposa, da tua tia, do teu primo. Eu acho que é bacana isso. Ó, o cara tá indo na residência ali, o cara ganha 3 mil reais por mês. Porra, ganha 3 mil. Você quer ganhar 3 mil? Faça a sua caminhada, faça o seu trabalho, dedique-se pra torcida. Bom dia, você, irmão. Mas se você ganhar, você vai ganhar 3 mil também. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, quando a gente pergunta, esse desingresso é foda. Não, o clube não ajuda com nada. Cara, então, calma aí, vamos parar, mano. Porque não dá pra fazer dinheiro só com material. Porque antigamente, hoje é proibido. Torcida, o clube dá os ingressos pra torcida. Mas acontece, a gente sabe o que acontece. Enfim. Vamos pra um outro. Hoje, hoje. Eu não gosto desse termo, porque eu não vejo diferença em aliado, consideração. Não, é só amizade, é só respeito. Cara, eu entendo isso aí. Amizade. Acabou. Quais são as alianças aí, as amizades hoje da remoçada? Ponto. Se existe a possibilidade de alguma mudança? Porque, de repente, um cara que era de uma torcida que não tinha ligação com a remoçada, de repente tem ligação com o Silvio. Pô, assim, se tu assumir, a gente pode ver alguma coisa aí que pode acontecer. Hoje, qual é a situação da remoçada aí com as outras torcidas aí do Brasil? É uma coisa que eu sou também contra, sabe? Amizade entre diretor, entre diretorias, formar-se uma união. Acho que, acima de tudo, tem que estar a instituição, né? A instituição, acima de tudo. Às vezes, tem muitas amizades e uniões que nascem por causa de diretorias. E as diretorias passam e a torcida fica. Isso, pra mim, é algo que tem que ser decidido em assembleia, pra mudar, pra iniciar qualquer tipo de relação desse tipo. Tem que ir pra assembleia com, pelo menos, os nossos diretor, visto do conselho. Tem que ir pra isso, sim. Por exemplo, hoje em dia a remoçada chega a ter muitas, número grande de aliados. Tem? Tem. É uma coisa que vem desde o ano 2000 e foi crescendo na época. Então, mas hoje em dia, por exemplo, ainda tem essa diferença entre amizade, o que é amizade, o que é respeito. Ainda tem aqui, ainda tem. Por exemplo, nós temos uma amizade, respeito grande pela Gavião ainda fiel aí, em São Paulo, onde, de fato, não chega a ser união. Não é união. Até porque a gente não tem união com nenhuma torcida. É respeito e amizade. Então, é algo que a gente classifica dessa forma também. Fica bem claro isso, entendeu? Entre a gente. Entre outras, vem a Máfia Azul, vem a Jovem do Esporte, o pessoal da Motoforia, entre outras e outras e outras e outras e outras, que se concitar todos aqui. Qual é o grau, o grau, pra se colocar uma bandeira de uma outra torcida organizada na remancada? Mas eles botam da Força Flu. É, foi colocado esse ano, devido a uma aproximação que a diretoria passada começou a ter com a Força Flu. Então, dessa amizade aí que eles iniciaram, houve essa troca de material, houve um apoio no Rio de Janeiro, da remoçada, então, aqui em Belém. Foi dado o respeito também, uma forma que eles deram aí no Rio de Janeiro, dessa amizade aí. foi iniciada na diretoria passada. Bacana. É porque, assim, essa coisa do... Não sei se vale, se é uma coisa muito representativa. Eu não sei se é mais representativo pra você fincar que você, amigo, botar a bandeira de uma outra torcida organizada, ou se você quer alfinetar o teu adversário daquele jogo. Porque se tiver lá o Remo e Goiás, por exemplo, Remo e Brasiliense. De repente, não vai botar a bandeira da Força Flu, mas Remo e Botafogo e a bandeira tava lá. Aí a gente não sabe qual é o grau, se é mais pra provocar o adversário, ó, copado, você coloca o cara aqui que ela é boa de vocês, ou é pra representar a amizade. Não, ó, é amigo sempre. E tem torcida... A Império era assim, não sei hoje, a Império botava a Faixa da Fúria jovem em todos os jogos. Todos os jogos tinha a Faixa da Fúria lá. Era lá... Curitiba e Malutron. A Faixa da Fúria tava lá. Então tu falava que a senhora botava porque queriam... Dizer que tá representada aquela amizade ali. Não era só quando pegava Flamengo, Fluminense, né? Enfim. Deixa eu ver se o pessoal tá muito gostando da live aqui, porque tem bastante gente, mas o pessoal acha que tá meio tímido, Silvio, de fazer perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muitos elogios, tá, Silvio? Muita gente aí já falou que a Chapa Nópolis já ganhou, que o Silvio é o cara. Eu já vou esperar aqui... Qual a fundação do Remossado? A fundação do Remossado. 31 de março, 1989. Ah, então em março já tem festa pra eu ir. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que começar a juntar as moedas que eu vou viajar pra parar que eu vou nessa festa aí. Se quiserem me juntar, tem que me garantir nessa porra aí, Silvio. Botar uma escola pra mim. Botar uma escola pra mim aí. Deixa eu ver aqui. Ah, o Paulo aqui... O problema é que... Tu pode me responder porque não tá atingindo ninguém. Aterrou também os 89, né? Isso, meu irmão. Aí o cara me bota aqui, bota o nick dele aqui, né? O nick dele aqui, sei lá que correu essa. E bota 89. E aí fudeu. Esse cara é da onde? Não dá pra saber. Aí de repente eu vou ler um negócio do cara aqui, o cara, pô, vou matar vocês e tal. Deixa eu ver aqui. É, o Anderson Campos aqui. Silvio, boa noite. Primeiramente, quero parabenizar e agradecer por sua candidatura e sua diretoria e dizer que o centro de Aranideu está fechado com a 9. Segundamente, considerando o rumo considerando o rumo que a Tor... Aí acho que acabou lá, ele destitulou muito. Acabou a pergunta, mas ele vai continuar aqui. Se ele continuar aqui, eu leio aqui. Agora o sentimento... Silvio. Silvio Remo. Remo. Sentimento, sentimento, sentimento. Caralho, eu sou campeão da Copa Verde e caí pra Série C. E aí? Eu preferia ter ficado na Série B e não ter sido campeão da Copa Verde. E o pensamento de todo remista é esse. Te garanto. Cara, que loucura, cara. Gol. Remo caiu por um gol. Que loucura. Foi uma incompetência. Vocês estão torcendo agora pra dar merda lá no Havaí, lá, né? No Havaí não conseguiu pra começar lá. É, no Havaí... Porra, vai ter o velho do Conselho lá. Vai abrir o cofre, vai abrir o cofre. Cara, eu não vou deixar que eu agarro. Cara, eu tenho certeza, cara. Ai, que loucura. Os caras caem pra Série C e tipo assim, o Remo deu mole do cacete, que o pai deu mole. Pediu. Foi pedido. Ele quer voltar. Eu quero encontrar o pai Sandu de novo. Eu quero encontrar o pai Sandu de novo. E carai, porra, meu irmão, na última rodada, aquela disputa ali, eu falei, puta que pariu, o Remo caiu. O Remo tava com uma diferença de nove pontos. Eram nove pontos pro primeiro, né, da zona. Eram nove pontos de diferença a mais. E o Remo conseguiu perder por isso aí. Não, é engraçado que chegou uma época, chegou uma época, eu tenho certeza, quando você der umas três, quatro pancadas aí, eu já tava já almejando, opa, vamos pro G4 aí, vamos chegar. Porra, né? Aí eu vou te perguntar, né, aí já sai do Silvio remoçado e vai mais pro Silvio Remo. Essa disparidade de receita, ela começa a fazer diferenças nos fins dos campeonatos, pela qualidade técnica dos jogadores e na qualidade física, de repente de trabalho. O Remo, o Remo veio bem, não, tava mal, veio bem, aí porrada, empurrada, porrada, o Aguinaldo jogando dinheiro pro alto, fazendo piques, pagando bis, e aí, então acho que, hoje, como é que o clube do Remo faz pra fazer o futebol do Remo? Vocês têm noção de como é isso? Arrecadação e tal. Ano passado, devido à pandemia, foi um ano bem difícil, nesses dois anos aí, o clube do Remo passou, mas conseguiu, a nova diretoria do Remo, que já vem, alguns anos à frente, a duas gestões, de forma muito bem, administrando o clube de forma muito bem, mas a questão do futebol tem que melhorar muito. Realmente, esse ano, a questão do futebol não foi boa, foi um fracasso, entende? De isso, a gente tem noção, a gente exigiu também mudança na parte, na parte, da diretoria de futebol do clube do Remo, pra que tenha melhorias, pra que façam contratações boas, de fato, pra que consigam aqueles jogadores que a gente precisa pra cada posição, que não venham fazer teste, né, durante o campeonato aqui, coisa que nunca vai dar certo. Tá retornando agora o técnico Bonamigo, foi o cara que levou o Remo de volta à Série B, então vai começar o trabalho desde o Paraense agora, até chegar no Campeonato Brasileiro uma base melhor do que a gente teve no ano passado, isso é o que a gente espera, no mínimo. É, você que foi vice-presidente, não sei se as representações estão lá, teve isso, existe alguma aproximação, não de dar pitaco em contratações, mas existe algum tipo de conversa, de uma reunião, de falar assim, ô, meu diretor, meu presidente, não tem condições de vestir a camisa do Remo, não, existe alguma coisa desse tipo, cara? em reuniões, exatamente não, posso dizer que não, mas o contato pessoal existe sim, existe, essa cobrança sempre, as observações vêm de todos os lados, a torcida é pressionada, a diretoria da torcida é pressionada para isso, para cobrar, para cobrar o clube, cobrar a diretoria, melhores contratações, melhores condições para que o clube possa, para que pudesse ter se mantido na Série B, entendeu? A gente tem noção dos erros deles, a diretoria assumiu esse erro, entende? A torcida inteira pressionando e esse ano a gente também não pode ser diferente, a torcida tem que estar cobrando, independente de ter uma boa relação com o clube, mas o papel da torcida principal é estar fiscalizando e cobrando sempre essa parte do futebol aí, principalmente, né? É, porque isso é importante, às vezes os caras falam assim, ah, porque os caras não vão gritar lá, os caras não protestam, e esse tipo da Copa, ah, isso que eu ia te perguntar, perante a massa do torcedor remista, esse título da Copa Verde, tipo que, jogou uma água no incêndio, pegou, estava pegando fogo, caímos, e daqui a pouco o campeão, e todo mundo comemorou, é campeão, é campeão, deu uma, vamos dizer assim, deu uma aliviada, deu para dar uma aliviada? 100% pagou 10% só do prejuízo, a verdade é essa, entendeu? A galera não esquece não, apesar do título, mas o pessoal, te garanto que prefere a Série B, preferia muito mais estar na Série B, te garanto isso. É, porque vocês perdem receita também, né cara, perdem receita, cai de missão. O clube é muito grande, muito grande. E reflete na torcida isso? O torcedor, vou dizer que tem clubes que se acostumam muito naquela coisa, o Fortaleza foi assim, muitos anos na Série C, aí chega uma hora que o torcedor, ah, não vai subir, não vai, não vai. E aí, isso reflete na torcida, aí também reflete na torcida essa coisa de vocês cair um pouco a procura pela organizada, cair um pouco a procura pelo material da organizada, quando o clube está mal, reflete isso para vocês também? Ou independe? Tipo, o pessoal, independente da situação do clube, o pessoal continuou a poner organizada, compra o material, se a Felicia é organizada, como é que acontece isso aí? Isso reflete, reflete sim, em termos de venda, nossa loja reflete. Também que já fiquei o dia todo em sede central, acompanhando a venda de material, sem dúvida. O bom andamento do time, no futebol, reflete muito dentro da organizada. Assim, na arquibancada, exatamente, por exemplo, por mais que o time venha desse rebaixamento aí, mais estrebe o Campeonato Paraense, é praticamente público total no Bairnão. Novamente isso, em termos de presença de público, é total, mas tem situações em que refletem, refletem na receita do clube, refletem na própria torcida organizada também, na procura de material, tudo. Entendi. Eu estou com medo de, eu estou tentando ler a pergunta antes, mas estou com medo, cara. Tal do, você quer? Netinho Neto, 1989. Porra, vai babar, vamos lá. O que a diretoria vai propor para que seus sócios continuem em dia, porque muitos ali, fazem ali a alistia e depois não pagam a sua mensalidade. Isso é mais uma renda que a torcida perde. Como é que é? Como é que é esse lance da mensalidade aí? Boa pergunta, parabéns aí, Netinho Neto. Como é que é esse lance do tratamento com o associado, mensalidade, como é que você está na torcida? Como é que é administrado isso aí? Atualmente, a torcida possui o quê? O plano mensal, atualmente o plano mensal e o plano anual, onde tem algumas pequenas vantagens que são oferecidas para o associado. Hoje em dia, uma camisa de sócio que é o que ele recebe. Só que, além disso, a gente pretende ampliar essas vantagens para que o associado, de fato, possa ter, possa se sentir bem, possa se sentir, principalmente, desde o atendimento com esse associado, desde a atenção, desde o momento que ele faz o cadastro dele, para que ele não tenha um atraso, para que ele não tenha uma falha, para que ele não receba a carteirinha dele, para que ele não se perca o cadastro dele, para que, de fato, funcione. Tanto que eu estou colocando um diretor nesse cargo, uma diretora, uma secretária, para cuidar só de cadastro, mensalidade e tratamento com o associado, para que ele possa ter prioridade no atendimento. E, além disso, também, a gente deve estar divulgando essa semana agora, o nosso plano de sócio por um completo, já estou discutindo com o meu pessoal do marketing, de comunicação, para que essa semana a gente já possa estar anunciando ele. Mas as vantagens vão aumentar para quem for sócio anual, para quem for fazer o plano de seis meses, para quem também tiver que pagar mês a mês e tem que ter um retorno para ele. Não pode ser apenas uma obrigação. Não, tem que pagar e pronto. Não, tem que ter um retorno, um bom tratamento. É o mínimo que uma diretoria pode oferecer para um associado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpa o negócio aqui. Eita, rapaz, uma hora já de live, que bacana. nem parece. Rápido. Rápido. Que bom. Papo bacana. Que bom. Caravanas. Caralho, longe de pá, caralho, brother. Puta que pariu. É que estava na pandemia. Estava na pandemia, mas caralho, remo e bota fogo, caralho, estádio Newton Santos, puta que pariu, olha só. Aí, se não tivesse caído, caralho, remo e grêmio. Isso. Como é que é o trabalho que vocês fazem aí, para vocês conseguirem acompanhar o remo? Já começa difícil pelo fato de ser no norte, o local mais distante que tem. Quando os caravanas são no nordeste, fica um pouco mais próximo até. Agora, quando passa para o sudeste, para o sul, o valor aumenta muito. O que o nordeste chega a pagar em torno de 300, 400, aí vai lá para o sul é 500, 600, o valor de uma caravana. Então, a gente corre atrás de patrocinadores para tentar baratear, diminuir o valor para o associado. Porque fica inviável pegar um jogo de meio de tabela e pagar 600, desconto. Sim. Sim. Pô, né? E perder, por exemplo, no sul do Brasil, três dias para chegar lá e três dias para voltar. É uma semana fora. Foi uma caravana que nós iremos lá para Caxias, se eu não me engano, há dois anos atrás. Só que o ônibus que vinha nos buscar e deu prego no meio do caminho e a viagem foi cancelada em cima da hora. Eu estava todo mundo esperando, era uma viagem longa, eram três dias para chegar lá, três para voltar. E acabou dando errado. Olha, não é fácil, é que tudo isso. Muito disso, as pessoas têm que começar a... Eu falo isso. Bota a porra na cabeça para pensar, ser cabeça pensante. Parar dessa porra de soco na mesa, de chute na porta e achar que ia lembrar a mão na torcida porque faz isso. Não é. Quando você bota uma caravana dessas aí, eles esquecem a responsabilidade que uma diretoria tem com aquele componente, com a família daquele componente que está viajando três dias para ir e desvavuntar. É, são 45 vidas que a gente tem que estar cuidando aí, para todo mundo cuidar. Não é fácil, não. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí a gente vai emendando, né, que a gente fala de cuidar do componente e aí a gente vai lá para o componente feminino. Qual é o tratamento da remoçada com as mulheres, as meninas, as garotas da sua torcida? Hoje em dia, creio que mulheres dentro aqui da remoçada chegou a ser quase 30%, entendeu? O público feminino é muito grande, cresceu, cresceu bastante. nos anos 90 era muito pequeno. Nos anos 90 se tinha 20 mulheres na torcida era o total, 15, 20. Só que nos anos 2000 teve um crescimento muito grande. O comando feminino começou na sede mesmo, né? E após isso ele foi crescendo para os bairros. Então cada bairro começou a ter sua quantidade de mulheres, participavam das reuniões, participavam ativamente de tudo na torcida. Então daí o comando feminino digamos que ele foi crescendo e um pouco perdendo o controle também. Então é esse controle que a gente espera que volte, espera essa união principalmente. Tu não pode criar uma elite dentro de um comando. Tu tem que ser todo mundo por igual, todo mundo no mesmo toque, no mesmo pensamento. Então a torcida... Pode falar. Então a torcida tem que ter esse olhar assim diferenciado para a mulher, questão de material principalmente. A camisa que tem para o homem, o mesmo modelo, tem que ter para a mulher no formato dela, naquele design diferenciado que a mulher gosta de usar e algumas artes também que são feitas especialmente para elas, na costa principalmente. Uma pergunta que é muito boa aqui do Francisco Antunes. Antunes, eu vou fazer, mas senão eu não posso perder meu raciocínio aqui. Aqui não tem papel, não tem texto e se eu perder meu irmão já era. Eu passo mal. Eu passo mal. Eu tenho princípios de infarto. quando eu vejo isso. Porra, de um clássico, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Caralho, uma porrada de mulher saindo correndo. Pega! É sal! É sal! Silvio, e aí, compadre? Como é que faz essa mulherada? Como é que faz para tirar a mulherada? Caralho, por mim, desde o tempo que eu era coordenador de bairro aqui na UDM, eu não gostava que mulher se envolvesse em briga. Não gostava. Vou ser sincero. Eu queria que elas ficassem para trás e nós homens respondessem, segurassem a onda na frente. Prefiro dessa forma. Só que varia de bairro para bairro. Cada bairro tem o seu mandamento, tem o seu histórico. Mas nós temos muitas mulheres que têm muito curso, têm muita coragem. Isso a gente tem que reconhecer. Toda torcida tem isso e elas gostam de ir para frente, querem estar na pista. Acontece. Acontece. são as chamadas... Não tem noção do preço que pode pagar. Pois é. Pois é. Não vai ter pena. É mulher. Não tem essa não, bro. É o seu poder. A situação que a gente passa, que os homens passam, eu não quero que mulher nenhuma passe, não. Coisa que eu já passei. Não desejo para nenhuma delas, não. Por isso que eu não gosto de que elas se envolvam diretamente nas coisas, nesses confrontos que a gente pega. Existe uma política para isso? De conscientização? Ô mulherada, vamos fazer um outro trabalho aí? Vamos? Vamos criar músicas? Vamos criar desenhos? Vamos mexer no financeiro? Vai contar moedas? Não sei. Existe um trabalho porque essa coisa de lugar de mulher onde ela quiser é até a página 4. Os caras estão vindo com barra de ferro, facão e tal. Não vai deixar a mulher. Existe um trabalho de conscientização? De falar assim, vocês estão indo, mas olha só, o bicho é grande, é assim, é assado. É passado isso, Silvio? Ó, na caravana, um jogo de guerra de caravana é proibido mulher. Mulher não vai de jeito nenhum. Toda caravana que a gente vai, seja para um jogo de guerra, mulher é proibido. Mulher, menor de idade, tudo isso não pode ir. No bairro, como eu te falei, depende muito de coordenador para coordenador. Tem coordenador que deixa livre, tem coordenador que não, mas na maioria delas, elas gostam de estar no meio, elas gostam de estar na linha de frente, tem muito que gostam, te garanto isso. Pô, eu tenho medo, Maria, puta que pariu. Eu vou fazer a pergunta aqui do Antunes Francisco, 78, muito boa, muito boa, porra, burra. Fiquei errado. Como é a relação da remoçada com as outras organizadas do Remo? Primeiro você vai me dizer, por gentileza, as que são mais significativas. Porque assim, às vezes, o Silvio falou da pavilhona, mas não falou aqui da rua tal, porque bota uma faixa desse tamanho. Mas representativas no Remo, são quantas? E qual é a relação da remoçada? A gente pode dizer, assim, em termos de tempo, em termos de tamanho, tradição, remoçada, aí vem a Piratas Azulinos, vem a Pavilhão 6, entendeu? Tem a Leona da Real, tem a Trovão Azul, a Arcuta, temos um outro grupo de torcidas que são um pouco menores, que tem um tempo um pouco menor, entendeu? Tem um tempo de estádio um pouco menor, mas também fazem parte do conselho de torcidas organizadas que o Remo possui e que todas têm o seu espaço lá no Baenão, tem o seu espaço determinado conforme o tamanho da torcida, conforme a tradição, cada uma recebe um espaço, um dimensionamento, né, com o tamanho de faixa, bandeira, tudo isso já é previamente separado antes de irem para o estádio. Nossa relação é muito boa, no passado a gente já teve várias histórias de confronto entre o torcedor do próprio Clube do Remo, hoje em dia a gente tem noção de que isso não vai nos trazer nada de bom, a gente sabe que em momento na hora da situação rolando, às vezes é até difícil pensar para resolver, mas pensar mais adiante vai ver que isso não está trazendo nada de bom para a gente, então não tem mais porquê essa rivalidade que foi no passado, isso aí são coisas que a gente prefere deixar para trás, independente do que tenha acontecido aí. O Wender, o Wender Campos, ele começou a pergunta lá em cima, ele fala em relação àquele jogo contra o Vasco, o Remo acho que faz 2x0, e o Vasco empata, não é isso? E ele classifica aqui o jogo decisivo para a nossa eliminação da Série B, o rebaixamento. A pergunta é, teremos uma diretoria que vai apoiar quando preciso e cobrar quando for imprescindível? Tem que ser, é justamente por isso que eu estou com essa ideia de fazer a comissão para viver dentro do Remo, para que a gente possa ter medidas tanto na área da inteligência como também na área do geral lá, saber o pontual do problema do Rio e do Remo para que a gente já possa chegar cobrando diretamente onde está o problema, entendeu? a gente não pode também ficar nessa situação de mãos atadas só olhando a situação acontecer, a gente sabe que existe a questão da pressão que às vezes funciona muito, funciona muito. deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o Antônio de novo, a torcida do Remo tem boa relação com a torcida do Fluminense, a PC é aliada da Yang e eu acho que a Império Azul é amiga da Força Fundo também, assim como a Remo Sardal, a gente só está constatando aqui. O Leandro está perguntando aqui quais são os projetos para sócios torcedores e torcida e também o projeto da sede própria. do sócio torcedor ele já falou aqui dos planos gradativos. Estou lançando essa semana essa semana acho que até quarta-feira essa semana ainda estou lançando ele todo fechado já, o nosso plano de sócio todo ok como está divulgando até quarta-feira eu acredito quarta ou quinta-feira e sobre sede própria como falei anteriormente nós temos um terreno desde 2014 esse terreno é de nossa propriedade fica mais ou menos próximo ao manhã que é o estágio principal aqui do estado e a nossa proposta para lá é inicialmente retomar o projeto fazer novas avaliações no projeto fazer as avaliações do terreno que tem temos que consultar algumas pendências no terreno com relação a tubulação de água que está passando e tal para poder iniciar qualquer tipo de fundação que seja aqui para o caso lá é para um prédio de três pavimentos conforme o nosso projeto então nós vamos retomar para isso e assim que estiver tudo ok dar início nas fundações dar início nas fundações junto com o conselho vocês vão lançar alguma coisa do tipo sede eu ajudei algum tipo de camisa algum tipo de plano algum tipo de alguma coisa algum tipo de projeto nesse sentido para carregar fundo já tiveram já teve esse tipo de situação na torcida já teve camisa já teve algumas coisas só que não houve tanto sucesso não houve tanto sucesso então eu prefiro de fato conseguir direcionar uma parte da receita da mensal da torcida para ir guardando e começar a fazer o que a gente pode fazer mesmo sem projeto mesmo sem lançamento de camisa algo assim a gente pretende dar esse pontapé lá entendi o Tom Diogo Silvio sobre as artes de bandeiras como você sendo nosso artista e vai e vai convocar vai convocar ou vai abrir para outros artistas para pintar as nossas bandeiras ou tu vai entubar isso aí vai ser presidente pintor como é que vai ser isso aí aqui geralmente eu que pinto sozinho a desenho tudo pinto só que sempre nas faixas maiores tem que ter ajuda de outras pessoas pelo menos dois ou três me ajudando as pessoas mais próximas que estão na sede que sempre me ajudam já tive uma equipe grande aí de uns cinco, seis que sempre estavam comigo pintando as mesmas faixas então a galera que gosta de pintar tem interesse de ver como é que a gente produz as nossas faixas é só chegar na sede chegar comigo aí conversar e assim que tiver algo programado a gente avisa a gente avisa para fazer junto aí com certeza então Silvio nós passamos de uma hora aí eu particularmente não estou de ressaca porque eu não comemorei a virada do ano nem o dia primeiro nem o dia dois mas tem muita gente cansada aí e você se disponibilizou aí no dia três essa live seria no dia primeiro olha que loucura isso está todo mundo de ressaca aí não mas eu peguei eu peguei um trampo que tinha que chegar muito cedo cara lá e eu não sei da noite cara eu quero te agradecer o carinho que você teve com o canal aí de poder participar gostei muito do que quem sou eu para avaliar alguma coisa mas gostei muito do que você falou gostei muito da sua da sua clareza e até vamos dizer ousadia em abrir então compramos os ingressos lá pela metade a gente nega a gente sabendo então Silvio eu te desejo muita sorte nessas eleições aí pelo que eu vejo aqui pelos comentários acho que você já ganhou pelos comentários aqui acho que você já ganhou pelo carinho que as pessoas têm pela sua caminhada que você é a torcida lógico maior respeito ao Paulo da outra chapa sim e deixa bem aberto se o Paulo acompanha o canal se ele quiser falar alguma coisa o canal está até toda a disposição então Silvio muito obrigado uma boa noite pode deixar aí igual nas edições vem um minuto aí para você falar com a rapaziada que está na remoção que está presente eu te agradeço bastante hoje foi a nossa primeira conversa ao vivo aqui com a galera quem quiser saber sobre todas as nossas propostas estão na nossa página chapa 9 filho de Odin uma página que foi criada no Facebook onde lá está estão as propostas completas e a cada dia a gente vai postando três duas amanhã vamos postar mais algumas até finalizar em torno de 12 ou 13 propostas ainda não conseguimos finalizar todas na postagem mas estamos atualizando aí essa semana ainda finalizam todas então hoje foi um espaço que não deu para falar de todas as propostas mas deu para a gente ter uma conversa muito boa aqui muito aberta que há muito tempo realmente gera para a gente ter tido essa conversa independente de termos sermos de torcida diferente mas isso não muda em nada ao respeito que a gente tem um pelo outro aqui a gente parabeniza por fazer esses programas com torcidas do Brasil inteiro de norte a sul mesmo isso é de grande importância para a gente de grande importância para o futebol brasileiro para o conhecimento desse mundo de torcidas organizadas a gente agradece muito por esse espaço em nome da remonçada muito obrigado então rapaziada que acompanhou a live essa live vai estar lá no youtube vai ser mais um conteúdo do youtube voltando a dizer que a gente vem com novos quadros vamos ver já está aí falando dos caras brabo bonito enfim se você quiser aíás você que ainda não segue lá não é inscrito no canal por favor se inscreva lá acompanhe lá o nosso conteúdo que o nosso conteúdo só existe é porque tem nossos inscritos aí o canal só existe por causa dos inscritos então galera eu e o Silvio ele lá eu aqui ficamos por aqui um forte abraço a todos e fomos